Era uma manhã cedinho, eu cheguei com o Gerardo em casa. O Gerardo veio dentro do saco e o alvoroço com o moço. O Gerardo veio aqui pra casa porque eu queria um galo. Eu queria umas galinhas aqui em casa. Embora eu more na cidade, sempre gostei do clima. Aí eu vou comprar umas galinhas. Mas conversando com os amigos que já me conheciam, falou, a sua cachorra vai pegar as galinhas. A sua cachorra, eu tinha uma cachorra grande, morreu recentemente. A lua, ela vai pegar as suas galinhas. Mas aí me deram uma ideia. Não sei se foi o Rogério Núcio, se foi o Roberto Carlos lá de Minas Gerais. Mas me falaram, você tem que arrumar um galo velho. Se arrumar um galo velho, a cachorra não vai conseguir matar ele. E aí, depois que o galo estiver adaptado, você pode comprar as galinhas que daí o cachorro não chega mais perto, que ele defina. Eu fui atrás de achar um galo velho. Achei um galo numa loja que vende galo, galinho. Lá na Vila Hortolândia. Eu fui lá, o rapaz falou pra mim, ó, eu tenho um galo aí. Galo velho, um galo velho. Você vai levar o canto de brinde, porque ele já canta. E me mostrou Gerardo. Gerardo tava numa gaiola. Uma gaiola pequena. E eu li aquele galo. Um galo bonito. Era um garnizé. Não era um galo índio, não era um galo lubu. Não era um galo carijó. Era um galo garnizé. Mas naqueles garnizé grandes. Não era aqueles pequenininhos. E o Gerardo era bonito danado. O Gerardo tinha um... O papo dele aqui começava com umas penas bem amarelas. E aqui mais embaixo dava uma vermelhada. E ele brilhava. E tinha umas esporas que ele fazia até curva. Era um galo velho. Mas bonito danado. Aí eu falei pro músico ia levar. E a intenção era que ele domar. Que ele adestrasse a lua. Que ele adestrasse a lua. Rapaz, esse galo funciona. Porque esse galo aí... Era de uma senhora que tinha um terreno. Um terreno vazio. E ela então pôs umas galinhas. Um galo. Porque sabe que galinha e galo... Galinha no geral, né? Eles limpam o terreno. Contra animais peçonhentos, né? Então escorpião... Aranha... Aranha... Pequenas cobrinhas... Fial de cobra... A galinha limpa tudo. E esse galo tá com essa função. Lá no terreiro. De manter o terreiro da mulher... Sem... Sem animais peçonhentos, né? Porque é muito sujo. Aí depois o vizinho reclama. Tá vindo aranha subindo o muro do vizinho. Aí eu até vejo aí as pessoas falarem... Tem uma epidemia de escorpião... Não sei aonde... No bairro tal... Na cidade de tal... Põe umas galinhas. Põe umas galinhas. Né? Põe umas galinhas lá. A galinha não entra em bueiro, não. Mas se o escorpião sair... A galinha pega. E o Gerardo tinha essa função. De tão marvado que ele era... A função dele era... Era pegar escorpião. O bicho era bom que... Vou levar o galo então. Ajeitei o preço com o moço. Pus o galo no saco. Pôs ele no saco. Abriu, ganhei, fiz uns buracos no saco. Pra ele respirar. E eu trouxe o galo pra casa. Cheguei em casa. Mar... Sortei o galo. A lua já veio. A lua já veio. Não, a lua nunca viu o galo. Foi criada... No quintal de casa. Não sabia o que era galo. Viu aquilo lá partindo em cima. O Gerardo muito esperto subiu em cima. Da casinha do botijão de gás. Aqui no quintal. Subiu lá em cima. E dali ele ficou. Ele ficou, mirava a lua. Se a lua ameaçasse pro focinho, ele pulava. A esporinha. Esporou. E eu ficava até preocupado no começo. Fiz assim, machucar minha cachorra. Mas a cachorra também era velha. Tonta não era. Quando ela percebia que a coisa esquentava, ela corria. E assim foi. Naquele primeiro dia, eu ficava no cantinho da porta daqui, olhando. Lá na janelinha da porta. Via se a coisa não estava muito feia. De vez em quando, precisava ir apartado. Mas o Gerardo, ele é muito esperto. Tem o fogão de lenha lá no fundo. O Gerardo subiu em cima do fogão de lenha. E a lua não alcançava. E se ela punha a pata em cima do fogão de lenha, ele já dava uma voadora e ela já se acarmava. E foi assim nessa luta. Uns dois dias. Uns dois dias foi essa briga. Mas já no terceiro dia. De manhã. Eu vi o Gerardo passeando no quintal. E a lua lá no fundo, perto do fogão de lenha. Não estava nem ligando para ele. E ele ficava. Como se estivesse ameaçando. Como se estivesse ameaçando a cachorra. Recramando. Era um recramão. É um recramão. Mas até então, naquele toio, acho que toio dia, ele tinha ficado meio quietinho. Ele tinha dado umas cantadinhas e tal. Mas naquele dia, que ele começou a andar no quintal, ele já começou a cantar. Já falei, ah, começou a cantar. Então ele já é o dono do pedaço. Que galo canta só no seu terreiro. Galo não canta no terreiro do outro. Aí, ele dominou o terreiro. Eu falei, agora posso. Então, trazer as meninas. Aí, comprei as galinhas. E trouxe para o Gerardo. O Gerardo era a nossa alegria. Quando eu estava gravando um videoaula, o Gerardo cantava. De manhã, quando eu fazia o café do curvo, o Gerardo também cantava. Quem conheceu meus vídeos antigamente, eu escutava o galo no fundo. Até me perguntava. Você tem galo aí mesmo? Ou se aí é fake? Galo fake. Não, é o Gerardo. O Gerardo está aqui. Às vezes, eu fotografei ele. E o Gerardo era o comandante. E a lua não chegava perto das galinhas. Se ela chegasse perto das galinhas, o Gerardo já controlava. Cuidava das meninas. Eu trouxe umas três galinhas para experimentar. Não aconteceu nada. O Gerardo cuidou bem. Aí, eu trouxe mais. Eu comprei três galinhas. E quando eu trouxe aquelas galinhas. Quando eu cheguei com o saco com as galinhas. O Gerardo deu uma voadora em cima do saco. Antes de eu abrir o saco. Eu não entendi muito aquilo. Três frangas. O que esse galo está? Pelo menos, eu achava que era três frangas. Mas o Gerardo deu uma voadora em cima. Não sei que galo estranho. Sortei as galinhas. E ele separou uma. Ele separou uma galinha. Eu falei para a mulher. Mas esse galo, não sei. Ele tem um número limitado de galinha para ele cuidar. Ele separou uma. Separou uma e não deixava ela chegar perto da turma. Ele ficava com a turminha dele. E essa galinha ficava separada. Eu achei estranho. Mas depois eu vim saber por quê. Porque aquela galinha não era galinha. Era um galo. Me enganaram. Era tudo frango. Mas eu quero três galinhas. O cara me pôs tudo no saco. Eu trouxe para cá. E me atendei para a coisa. Só estranhei quando o Gerardo atacou o saco. E separou a galinha. E aquela galinha foi crescendo e foi virando galo. Porque era um galo. Não era uma galinha que virou galo. Já era um galo. E era um carijó bonito. O Tomé. O Tomé era um carijó bonito. Um galo grande. O carijó é grande. Mas ele. Desde que ele se viu galo. Ele já começou. A temer do Gerardo. Ele respeitava o Gerardo. E ele não cantava. Ele não cantava. E o Gerardo de vez em quando. Corria atrás dele. E ele não enfrentava. Embora fosse maior. Nunca enfrentou o Gerardo. Mesmo porque. Era um galo em um frangão. Em formação. E o Gerardo. Era um galo velho. Cheio de curso. Espora grande. Não ia enfrentar. Não ia enfrentar. O Tomé não ia enfrentar ele. E o Tomé cresceu. Ficou um galo bonito. De vez em quando. O Tomé cantava. Um canto grosso. E o Gerardo. O Garnizé. Cantava alto. Nas arturas. Até eu falava. Que o Gerardo. Era duplo. Que o Gerardo. Fazia a primeira. E o Tomé. Fazia a segunda. Segunda. E foi. Aquela história. O Tomé. De vez em quando. O Gerardo. Batia nele. De vez em quando. Ele corria. Atrás de Tomé. Mas um belo dia. O Tomé. Já estava. Meio grande. E eu acho. Que ele enfrentou. Eu acho. Que ele enfrentou. O Gerardo. E o Gerardo. Deu uma nele. Meio violenta. Que eu não sei onde pegou. Porque o galo. Nem sangrou. Mas dali para frente. Depois daquela surra. O Tomé. Encoído. Ficou encolhido. Foi ficando triste. Encoído. Triste. E uma manhã. O Tomé. Amanheceu morto. E eu enterrei ele no pé. Eu enterrei ele no pé. Da acerola. Terrei eu tomando o pé da acerola. Mesmo a perma. Mas você não comeu o frango. Era amigo. Ele era meu amigo. Tinha até nome. Não queria comer o frango desse. Não ia conseguir comer o Tomé. Aí. O Gerardo ficou de novo. Sozinho. Sem dizer que eu tinha umas angolas também. Eu comprei duas angolas. Nesse período também. Eu comprei umas angolas. Uma. Umas galinhas da angola. E também não vingou. Talvez. Passos pequenos. Não sei se o Gerardo também andou batendo o galo. Era um casar. Não sei se o Gerardo andou batendo. Eu chamava ele de Zé Pretinho. Eu chamava ele de Zé Pretinho. Porque o Zé Pretinho. Era uma angola. Uma angola. E ele era muito bonito também. Um galo. E pina preta. Brigante. Mas fazia um barulho lascado. Fazia um barulho lascado. E um dia também. Amanheceu. Amanheceu. E foi também. Virou acerola. Virou acerola. Também o Zé Pretinho. E a mulher dele morreu logo depois também. Acho que desgostou. Morreu também. Para virar acerola. E o Gerardo ficou aqui com as meninas. Cuidando das meninas dele. Deixei cinco meninas para ele. E ele ficou. Então. Soberano. Cantava de manhã. Cantava meio dia. Cantava a hora que dava vontade dele. A mulher não gostava muito. Porque ele não gostava. Ele cantava cinco horas da manhã. E assim foi. Até que o Gerardo. O Gerardo amanheceu um dia. E ele estava. Eu oei no terreiro. E ele estava virando assim. Ele estava virando em volta. Aí eu prestei minha atenção. Falei esse galo. Eu acho que ele ficou cego do moio. E ele ficou mesmo. Não sei por que. Talvez já lhe veia. Ele cegou do moio. E daí ele começava. A girar. Ele começava a girar. E a lua percebeu. A lua percebeu. E a lua tinha perdido a briga. E a lua tinha perdido a briga. Mas ela guardou mágoa. Ela guardou mágoa do Gerardo. E de vez em quando ela dava um ameaço nele. Só para ver se ele estava esperto. E ela percebeu que ele estava girando em volta. E ela começou a testar ele de novo. Ela começou a testar ele de novo. Correu atrás dele. E ele não correu. Ele começou a virar em volta. Pulou. Pulava dando explorada. Para tudo quanto é lugar. E não acertava. Aí a lua. Acabou comigo. Acabou com o meu Gerardo. Não deu tempo de eu correr. Não deu tempo de eu perceber. Que ele estava muito indefeso. E ela. Tinha guardado a mágoa. E meus amigos falaram. Por que você não fechou Gerardo? Por que você não fechou essa galinha? Eu moro aqui. É pequeno. E o bonito era ver aquele galo. Por meio do quintal. Embaixo do pé da acerola. Onde ele mora até hoje. Só que agora está em sete partes da terra. Ele virou a acerola também. E o Gerardo em pé da acerola. Com as meninas. Era muito gostoso. Eu estava aqui filmando. Minhas aulas. E de repente eu ia lá. Ver o Gerardo. O Gerardo cantava. E as meninas. E não quis prender. Não quis prender. E aí aconteceu. A lua pegou o Gerardo. E o Gerardo. Virou a acerola também. E hoje as meninas estão aqui. São quatro meninas. Uma faleceu. Virou a acerola. E outro. E estou com quatro meninas aqui. E elas estão aí. As vivas do Gerardo. De vez em quando. Bota um ovo. Faz uma duitaria. Mas. Essa foi a história do Gerardo. E você que vê. Nos videoaula. Meu antigo. Você vai escutar lá no fundo. O galo cantando. É o Gerardo. Um lugar de zé bonito. Muito nervoso. Muito nervoso. E que um dia destruiu um cachorro. Apesar. De que o cachorro se vingou depois. Mas o Gerardo. Cumpriu a missão dele. Porque hoje. As vivas dele estão aí. Só falta subir em cima. Só faltava subir em cima da lua. Que a lua não fazia nada. E recentemente a lua partiu também. Ficou entristeceu. Entristeceu. Levamos no veterinário. Já não tinha mais jeito. Estava. Já com idade também. E eu perdi minha cachorra. Que ficava me olhando aqui. Ela gostava muito de mim. Ficava me olhando no portãozinho. E assim foi a história desses dois. A lua e o Gerardo. A lua não virou a cerola. Porque ela era muito grande. Não dava pra mim. Não dava pra mim fazer o enterro dela. Aqui no pé de a cerola. Aí. O veterinário cuidou. Do férito. Né? O veterinário cuidou do férito. E eu hoje estou com as minhas quatro. E o amanhã não deixa eu trazer. Hoje mesmo. O rapaz me ofereceu um galo bonito. Um galo. Esses galos gigantes. Diz que chega a ficar com um metro e cinco. De bico até o chão. Até a ponta do pé. E o rapaz ofereceu pra mim. Se eu queria comprar. Eu quero. Mas amanhã não deixa. Não aguenta. Não aguenta mais o canto. O canto do galo. Porque hoje eu não tenho a lua mais. Nem o Gerardo. Mas as meninas estão aí. Andando pelo quintal. De vez em quando. Botam um ovo pra gente. E a gente. Vai levando a vida assim. Mas é muito bom. Você ter. Animal em casa. Eu moro numa casa muito pequena. Tá vendo lá atrás? Aquele lá. Aquele lá é o gordão. É o furgado. Né? O nome dele é Kurt Cobain. Kurt Cobain é o nome desse gato. Kurt Cobain. Eu chamo ele de Kurt Cobain. É o gato da minha filha. Da fase roqueira da minha filha. Hoje ela toca um pouco de viola. Mas da fase roqueira. Do Nirvana. Tinha guitarra. Minha filha tocava guitarra. E esse gatinho. Veio pra casa. Dotamos ele. E ele chama Kurt Cobain. Kurt Cobain. Um gordão. Que fica dormindo. Nesse olho no meu fogão. E quando eu ligo o fogão. Quando o fogão tá quente. Aí ele percebe. Que não dá pra ele subir lá. E ele começa a reclamar comigo. Começa a miar pra mim. Olha pra mim. Fica miando. Como me culpado. Por que você acendeu o fogão? Agora eu vou dormir aonde? Se você esquentou demais a minha cama. E lá tá ele. Mas quem não tem animal em casa. Quem não quer ver a casa suja. Não quer um cachorro. Porque o cachorro suja. Um gato. Porque o gato suja. Uma galinha. Porque uma galinha canta. Faz sujeira. Vai ter uma casa limpinha e morta. Sem vida nenhuma. Sem vida. O animal dentro de casa. Dá trabalho. Mas dá muita alegria também. É a vida pulsando dentro da casa da gente. É você chegando em casa. E o cachorro. Eu tenho um cachorro lá na frente. O lobinho. Ele é um cachorro enorme. Ele é o guarda. Eu falo pra ele que ele é o guarda-lubinho. Você é o guarda-lubinho? Eu sou o guarda-lubinho. Eu sou o guarda-lubinho. Ele fala. Ele não responde. Eu converso com ele. Eu converso com o lobinho. E ele tá lá sempre lá. Fazendo os trabalhos dele. Que é vigiar a frente da mansão. Ele vigia a frente da mansão. Dá mais ou menos uns sete metros. Uns sete metros. Só de canto de zóia ele vigia a casa inteira. E ele. Quando a gente chega. Ele fica tudo feliz. Vem pular na gente. Quando a gente sai. Ele reclama. Ele começa a latir. Como disseram. Vai aonde? Vai deixar o lobinho aqui. Vai aonde? E você entra em casa. E tem o maltez. Tudo da minha filha. Só o lobinho que é da minha mulher. E a lua era a minha. Tem o maltez. O Darwin. Ele chama Darwin. Porque minha filha fez biologia. É mestrando em biologia. E ela pôs o nome. Do cachorro de Darwin. Eu chamo ele de Darvinson. Ela não gosta. Mas eu chamo ele de Darvinson. E é o cachorro de dentro de casa. Esse é terrível. Pequenininho. Pequenininho. Invocadinho. Meus alunos vêm para ter aula. Ele começa a morder. Meus alunos. Os alunos falam. A gente escapa do grandão. Mas do pequenininho. Ele não escapa. Mas é a vida da minha graça. É a vida que pulsa dentro da minha casa. Os meus animais. É muito. Pela casa. Pelo tamanho da casa. É por demais. Mas a alegria que nos dá. Essa vida pulsando. Né. O gato me ama. O cachorro late. A casa está vivo. Pode não estar um brinco. E alguém que chegar em casa e fala. Como se ele deixa o gato dormir em cima do fogão. Mas essa é a vida da minha casa. Que pulsa. Eu prefiro ter uma casa. Mais ou menos. Ser herdadinha. Com os animais correndo para dentro da casa. De vez em quando sai uma brinco. Uma discussão. Tem que ir lá separar os gatos. Porque eu tenho dois. Tem o Brad Pitt. Que é um persa. Já está velhinho. É o gato da minha mulher. O gato já está velho. Meio chato. Meio nervoso. Já está bem velhinho. O Brad Pitt. É registrado. Com esse nome. Tem carteira assim não. Brad Pitt. Eu chamo ele de Bradinho. A mulher também não gosta. O que chama Brad Pitt? Bradinho. Eu chamo ele de Bradinho. E ele também. De vez em quando se estranha aqui. Com o Kurt Cobain. Não é músico. Não é músico. É ator. E ele se garra. Obrigar aí. E tem que separar. Hoje não. Mais tanto. Porque o Bradinho já está velho. Já anda meio. Meio cansado. E o Kurt Cobain. Esse Kurt Cobain aí. Engordou demais. Só sabe. Bruminha ali em cima do fogão. E hoje. Está mais sossegado. Mas é a vida. É a vida. Que puxa dentro de uma casa. Né. Tem muita gente que fala. Eu não quero animal. Porque animal suja aqui. Animal suja ali. Animal. Aí eu sofrio. Casa. Vai embora. Né. Fica vocês. E a mulher. Igual eu. A mulher. Né. A vida já fica mais mansa. E a gente sente. E a gente sente vontade. Dessa saudade. Dessa vida pulsando. De quando as crianças estão em casa. Né. Quando as crianças estão em casa. E quando as crianças estão em casa. É uma bagunça. Mas é muito bom. Né. É muito bom. Né. Meio a casa. Bagunça. Não se compara uma criança com um animal. Né. Eu comparo. Amizade que eu tenho. O amor que eu tenho por eles. Mas. Para mim é a mesma coisa. Em termos. De comparação. Em ter ou não ter. Né. Né. Eu não vou ter filho. Porque filho é trabalho. Né. Eu penso contra filho é trabalho. Trabalho. Muita felicidade. Pelo menos a minha. Só me deu alegria até hoje. E meus animais também. Dá um trabalho. Mas. A casa tem vida. Melhor do que ter uma casa brilhando. E sem vida. Né. Às vezes a gente vê. E o que é pior. Às vezes traz tristeza. Você não ter um animal. Né. Para você cuidar. Principalmente a gente que já está meio velho. Não gosta muito de agito. Né. Não gosta de sair muito. De agitar. Né. A gente tem um companheiro em casa. Mesmo para conversar. Eu converso com meus animais. Os vizinhos devem achar que eu não bato bem da bola. Mas eu sou violeiro. Violeiro pode tudo. Eu sou duas coisas. Sou violeiro. Então a pessoa fala. Esse aí é violeiro mesmo. Sou violeiro. E já estou velho. Né. E já estou velho. Então. Um violeiro. Um violeiro velho. Tem direito a tudo. Tem direito. Até. A ficar. Meio gira. Né. Até ficar meio gira. É assim a minha casa. Depois eu conto outra por você. Tchau. Tchau.